E falando em problemas com o trânsito, continuam as obras de intervenção na RJ116, no quilômetro 78, na Ponte da Saudade. O sistema de para e siga continua no quilômetro 78 da RJ116, na Ponte da Saudade. A nova fase de obras começou no dia 9 de novembro e passar pelo trecho exige paciência dos motoristas. Se for para a melhoria da cidade, se for para a melhoria do povo, se a pessoa tiver um pouquinho de paciência, dá para ser. Nós temos que ter paciência, se for para o melhor para a população, acredito que seria uma boa mesmo. A obra tem que ser feita, tem que ter paciência mesmo, senão como é que vai terminar a obra? Ela precisa ser feita, eu já vi um acidente muito feio aqui, então eu acho muito necessário fazer essa obra. Acho necessário, está tendo a obra, tem que ter. Até hoje não entendo, porque há décadas com esse problema eles não resolvem. Quando é que vai resolver? De fato, o problema é antigo e o Zoom TV Jornal sempre acompanhou. A elevação do pavimento tornou o trecho conhecido como Calombo. A obra vai captar e drenar a água que vem de uma nascente localizada no alto do morro lateral à pista, que forma essa deformação. Enquanto isso, a via alternativa tem sido escolhida como melhor opção por alguns motoristas. A estrada da antiga linha férrea vai da antiga fábrica Ipú até Muri. A equipe da concessionária responsável colocou uma camada de pó de pedra na via. Mas isso também já causou transtorno para quem escolheu o local. O que acontece? Final de ano eles estão fazendo essa obra. Isso aí já era para ter feito muito mais tempo e o seguinte, aqui poderia ter feito à noite. Não é esse horário, esse horário é que é o horário que todo mundo está passando. Não existe isso. Não existe isso.